Oi gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo de férias indo pra casa de praia Eba! Hoje vai ser muito legal, vou tomar uma dificil Gente, pra mostrar tudo pra vocês, se inscrever no canal e apertar o sininho Eu te amo vocês! Vamos lá! Oi gente, eu já cheguei aqui na casa de praia e agora eu tô aqui brincando Olha esses brinquedos que lindos! Eu vou mostrar tudo pra vocês, esses brinquedos são muito legais Agora eu vou mostrar os outros brinquedos Vem cá gente, eu vou descendo esse escorregador aqui Olha ainda É grande hein? Vou entrar por aqui e vou por aquele azul Oi gente, já cheguei aqui Agora eu vou descer Gente, é proibido subir por aqui, ó, proibido Senão você se machuca Você tem que ver aqui por baixo Ixi, o aranho! Cadê? Tá aqui, o dedo de aranho! É assim mesmo, mulher Ai meu Deus, será que vou passar? Tá morta já, só teia, vai Será que eu vou tomar coragem pra enfrentar essa aranho? Meu Deus! Vem, passa por aqui, ó Ai meu Deus, cria coragem Ai meu Deus, ela vem pra mim Ai meu pé Cuidado né É muito legal, meu Deus Bora andar de bicicleta agora Bora, bora, bora Eu tô muito curiosa Agora a gente vai andar de bicicleta Olha aqui Oi gente, hoje eu tô aqui na bicicleta Tá muito legal ficar aqui na piscina Dá oi Pedro Ô, dá oi Pedro Pedro, dá oi Eu achei rito, dá oi Dá oi 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 Essa aí já sofrida E essa é... Cadê? 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 E hoje nós estamos aqui na piscina Brincando Brincando Fui Fui Eu vou subir, Pedro Olha aqui, eu vou subir Gente, eu vou nadar sem baia pra vocês verem Com licença, com licença Pra me nadar sem baia, sai e segura aqui, né? Pra você apanhar Com licença Toma Tá muito divertido Gente, agora eu vou mostrar ele lá pra vocês dos grandes Vamos Hoje a gente tá aqui nas piscinas dos grandes, mas eu não tô sozinha Eu tô de boa Com colete, porque se a gente entrar aqui dentro sozinho, sem colete, nós se afunda Então bora lá nadar Ai meu Deus Deus me segure Eu tô aqui nadando, né? Tá muito bom Como estão suas férias, galerinha? Tá se divertindo muito, que eu também tô Agora eu vou nadar ali Com a piscina Na piscina, cadê? Agora eu vou pra mim Abrando o céu, eu não quero, não Dá a pena de arrumar, não, eu queria? Não? Não Vai, meu Deus Abrando o céu Vou tentar Vou tentar Vai, meu Deus Tá de bolinha Bolinha Ok Tchau, gente Tchau, gente Tchau, pessoal Tchau Eu sentei Eu sentei Eu sentei E chatei Olha, ficou Olhando pra mim Ai, ficou Descaldinho Descaldinho De olho Tô brincando Olha aqui, Pedro Pedro Ah, não, eu tô começando a perder o chão Agora que eu toquei Agora que eu toquei Água, não me empurra Não me empurra Água, não me empurra Água, não me empurra Água, não me empurra Não me empurra Um, dois, três E já Agora tudo vai passar Ei, não é assim não É assim, ó Agora é virado pra tu É mais pra longe, Lara Lara, mais longe um pouquinho É a distância dele Um, dois, três E Lara, enrolou Tava mais perto Pode ir mais longe Assim Tá bom, vai Eu digo Vai mais pra lá, Lara Um, dois, três Já Ele pegou Agora faz o percurso aí Pra ver quem é que vai mais rápido Qual, mãe? Passando ali pelos brinquedos Não, tá começando ainda não É, Lara Gente, a Lara vai começar Porque ela tinha começado ali Foi muito rápido Vai, Lara Passa por aí Passa, não escorrega Ei, a Lara fez em oito segundos só Mentira Foi, vai Tá em dez já Dez Onze Doze Doze Ele é maior, Lara Ele ficou preso Três, quatorze Ganhei Gente, esse é o meu amigo Pedro Pedro Amigo Deixa eu lhe dizer Como é teu nome? Pedro Alisson É, o Pedro Pois é Tá brincando aqui mais a Lara Não é, Lara Depois vai chegar mais os primos Aí brinca mais, né? É Assuma chinela Eu vou esconder Ele vai te procurar Então, gente Esse é o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Inscreva o canal Aperta o sininho Tchau Deixa um like aí pra mim Deixa um like aí pra mim Mua Tchau Tchau